O presidente da Polícia Rodoviária Federal do Paraná tomou posse hoje. Fernando Oliveira vai ter que lidar com os bloqueios de rodovias do Estado e também promete reduzir o número de mortes nas estradas. Fernando César Oliveira foi coordenador da comunicação social da PRF até 2020 e agora, depois de três anos trabalhando na BR-116, retorna para um cargo de gestão. No evento estavam presentes vários apoiadores do governo Lula, entre eles os deputados federais Eca Dirceu e Tadeu Veneri e o diretor-geral brasileiro da Itaipub Nacional, NUVR. O novo superintendente vai ter um desafio que já está se tornando um problema antigo, a BR-277. Atualmente são dois pontos de desvio em pista simples, no quilômetro 33, por conta do afundamento de pista, e no quilômetro 42, ainda por causa dos deslizamentos do ano passado. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento, é em articulação com os demais órgãos estaduais e federais, especialmente o DR e o DENIT, trabalhar em conjunto para que haja liberação das rodovias em que há algum desvio o mais rápido possível. O diretor-geral da PRF falou que a nova gestão pretende ficar marcada pela redução de mortes nas rodovias. Uma das medidas pensadas para atingir esse objetivo é aumentar o número de radares móveis nas estradas. A nossa gestão pretende ser marcada por um retorno eficaz nas políticas de segurança viária e fazendo o que a Polícia Rodoviária Federal tem de melhor nas suas atribuições, que é garantir a segurança e salvar vidas. A imagem da Polícia Rodoviária Federal é uma polícia que preserva vidas. Nós vamos enfatizar a segurança no trânsito, mas sem deixar de priorizar também o combate ao crime.